Você já não quer mais amar Esta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Gritando numa só razão Esta vida Esta vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Esta vida Esta vida de cão Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Você tá ruim de aguentar Você tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Essa vida Essa vida Essa vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Essa vida Essa vida de cão A gente ria, a gente ria, a gente chora A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Gritando numa só razão Essa vida Essa vida Essa vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Essa vida Essa vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Essa vida Essa vida de cão A gente ria, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Gritando numa só razão Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão Você já não quer mais amar Sem rumo, tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir Gritando numa só razão Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão A gente ri, a gente chora A gente abre o coração Esta vida, esta vida de pão A gente abre o coração A gente abre o coração Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução Amigo não vá se entregar, eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixe esse barco afundar Esta vida, esta vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir, gritando numa só razão Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão Você já não quer mais amar, sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais, querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar, você tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar, não deixa esse barco afundar Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos O negro ao branco se unir, gritando numa só razão Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração Esta vida, esta vida de cão A gente...